E aí rapaziada, como é que vocês estão, manos? Antes do vídeo começar, gostaria de mostrar pra vocês o canal aqui do meu parceiro GalimanoGamer Ele sempre grava vídeo comigo aqui, mano, então vamos bater a meta dele de 100k, se inscreva lá no canal dele e ativa o sininho, fechou? Então família, partiu pro vídeo, hein? Tamo junto! Fala galera, Maiconsoft na área, manos, trazendo pra vocês os maiores nomes do transporte alternativo Tô zoando, tô zoando Mano, já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Mano, hoje eu tô aqui com os maiores nomes do transporte alternativo Pra começar, eu tô aqui com a Ford Transit da Soul Park, mano, tô top demais Ó, chavosidade, tô carregando os meninos tudo aqui, tiozão, vou botar esse trem pra balançar e é tudo, beleza? E aqui do outro lado, temos o nosso parceiro Shidori, mano, que tá carregando o Scooby-Doo Mais a galerinha da Máquina de Mistério aí, mano, salve Shidori Salve, salve, rapaziada É isso aí O Gali tá carregando quem? O Gali tá carregando, mano? O Gali tá carregando a galera pra fazer a eleição do Bolsonaro em 2018, né não, Gali? Eu tô carregando a comissão aqui do presidente aí de 2018 Claro, the next president of Brazil em 2018 Aí sim, aí bacana Aqui o nosso amigo Vitor Ralo, mano, tá carregando algumas peças da KTM pra fazer alguns títulos de entrega lá nas corridas bagunçadas, né não? Ô, Vitor, daquele modelo, mano? É isso aí, mano, salve, salve Daquele modelo, né? Fazer aquela entreguinha rápida pra KTM É isso aí, mano Aqui temos também a Lojas Americana, mano A Lojas Americana, o Sedex Bolsonaro não tá pagando a gente pra fazer isso aqui não, tá? Já vou avisando vocês Mas se quiser pagar, fique à vontade, né não, Gali? Nós não temos problema Lógico, tá bom, velho Temos aberto a qualquer negócio O nosso amigo Relâmpago, ó o nome do condutor, galera, ó o nome do condutor, Relâmpago, né? Das lojas americanas, então você percebeu que o negócio é louco Tá entregando o que, Relâmpago? É só Xbox? Play 4? É tudo, rapaz É tudo E a Katchao chamou e chegou Ó, Katchao chamou e chegou O cara fez até um bordão, você percebeu? O maluco é doido E aqui temos o Gabriel 06, mano Ele começou a trampar no correio esses dias, né? E tá trabalhando bem, ô Gabriel? Ah, a tua mãe não corre, né? Mandou, chegou, né? Mandou, chegou Um chamou, chegou O outro mandou e chega, tá ligado? É daquele modelo Vai estralar quantos quilômetros por hora com esse Sedex hoje aí, mano? Ah, vai descobrir isso aí daqui a pouco, mano Ah, moleque Ó o Bolsonaro, ó o Bolsonaro E aqui, vocês estão ligados? Sou de parte balançando os meninos no tudo, fechou? Mano, a gente vai fazer uma copinha com essa galera toda aqui Ó o Bolsonaro, ó Ele não aguenta, mano Ele não aguenta, tá ligado? Ó, nós vamos fazer uma copinha de três corridas, tá ligado? Daquele modelo A gente só vai dar uma saída aqui E esquentar os pneus, né não, Gale? Dá aquela esquentada, tá ligado? Tá todo mundo médio aqui E esse anuncia aí, mano? Você tá... Você tá contratando qualquer marca pra anunciar aí na mãozinha? Aí, né? Bota logo do patrocinador no carro aqui Ah, entendi Ah, entendi Então, galera Quem quiser aí patrocinar o canal Pode ficar à vontade, viu? O e-mail de contato tá aí embaixo A gente tá precisando de uma cadeira gamer, tá? De umas placas de vídeo É... O negócio tá feio aqui, meu irmão O bagulho tá louco O bagulho tá louco, ó Todo mundo acelerando bonitinho Com as fortes de trânsito Mano, ela tá pegando uns 220, 230 chavosizados Ó, tem sim Tá bom Tá bom, tá suave Bolsonaro cortando todo mundo de 80 E eu... Ó o C10, C10 apavorando, ó C10 apavorando o Bolsonaro Ah, moleque Mano, então a gente já vai partir pra primeira corrida, fechou? Já deixa o like É, rapaziadinho Então a gente já vai começar a primeira corrida Já tá meio que de noite, tá ligado? Vamos aqui ver como é que vai ser essa primeira corrida aqui E pra compensar eu larguei em último de novo Ô mano Que delícia Eu só larguei em último, mano Mano, vocês podem pegar as copas tudo aí que vocês viram, mano Eu só larguei em último nesse próximo aqui, véi É pra você mostrar pra galera como que você é bom, mano Ah, entendi Não, tô de bola então Vambora Bolsonaro na frente Atrás Scooby-Doo Na frente Na frente nas eleições e até no jogo, hein, né? Ó Bolsonaro na frente Segundo Scooby-Doo Terceiro KTM Harsing Quarto Sedex E eu, carro da escola E a Americana A Americana vai chegar atrasado hoje, hein? Tô até vendo A Americana tá chegando atrasado hoje Rapaz, como é que eu pego esses carros aí, tiozão? Eu também Bom, vambora, vambora Nunca vi essa coisa nesse vídeo Nunca vi Ai, eu tô explorando o melhor de vocês Então KTM tá na folha, hein? Rapaz, KTM KTM é Já é fuçado, né, mano? Até as bandas da KTM já é fuçado É bagunçado já Mano, do céu Tui em penúltimo, mano E o relâmpago Cachau Ele tá mais pra pachau Tá ligado? Tá mais pra Anelinha de VTR Ah, Bergir Pontos com controle Agora já era Aí é o melhor que tem Aí vai Agora vai Vai atrasar total Aí o bagulho Tá pior que o CEDEX Mano, vocês estão acelerando, hein? Você tá doido? O alimento está assim Cundão ali, fi Ó Descansado Todo mundo bate na mesma lateral Que legal, hein? O rachocote Olha aí o Shidori Eu tô aqui, fi Com a máquina de mistério do lado É, essas vão aguentar tudo Oi? Aguentar Essas vão aguentar tudo, pô Neve, asfalto, é terra Elas é? Ai, mano Matei uns 20 meninos Que estavam aqui agora Matei uns 20 meninos Aqui dentro dessa Ford, mano De boa Meu Deus do céu, mano Vocês estão andando aí de rima Ai, véi Cachoeira do céu Não, eu larguei em último, né, mano Você ainda está passando mais vergonha que eu O quê? Uai, eu larguei em último Eu tô com a mais Você tá com a menos Bora, vamo embora Eita, mano Eu e o Shidori estão ficando pra trás Não, mano Moleque Ele é muito controle Ele é muito controle Aí é bom Aí foi top Aí foi top Finalizei Bolsonaro Bolsonaro Caiu nas pesquisas Caiu nas pesquisas Mano, eu cheguei em quarto E o Alan, mano Que começou aí com nós, né Gabriel O estreante levou a primeira copa E o bichão E o bichão É, esse menino tá hackeando bagulho aí, mano Galera, então vamos então Vamos tirar esse pendrive aí, mano É Então agora, galera, vamos pra segunda corrida Partiu É, rapaziada, mano Agora eu vou ter que representar o corre Eu tô em terceiro, hein É, você tá em terceiro? Aham Nossa, eu tô em primeirão, tiozão Ah, lasquei Nossa, a câmera chegou em baçaque agora De alegria, tá ligado? Vamos que vamos, rapaziada Representando o South Park Nossa, mano A KTM é onde é que tá, meu irmão Sai do vácuo, miséria Agora Sai do vácuo Sai do vácuo, demoniado Vambora Vambora, rapaziada Olha, tá chegando já Só cadenciando Só cadenciando a partida, hein Ó, vou frear, hein Vou frear Já vou visando Já vou visando pra não virar três mil o bagulho Vambora, rapaziada Aquele modelo O bom é que aqui não precisa nem frear, tá ligado? Só sai cortando Putz, levei o poste Nossa, eu levei o poste aqui, tio? Ah, mano, é bom de ser... Ah, velho Distracionei Vai tomar no cu, velho Na moral Porra, porra Pelo amor de Deus, cara Distracionou, cara? Pode falar pra mim, meu irmão Desculpa aí, velho Ó, na moral Que raiva, cara Eu boto o pi Eu boto o pi Eu boto o pi Nossa, velho Porra Mas não Você tem que ver que ridículo, velho Que foi ele agora, na moral Você distracionou, Galio? Ô, velho Deu uma distracionada que eu perdi, tipo assim Trinta quilômetros, tá ligado? De uma vez Véio Ai, que eu Ainda bem que a voz de trânsito é grande, tá ligado? Todo mundo bateu Todo mundo bateu aqui agora Todo mundo bateu Eu bati Vambora, vambora Nossa, mano Ih, rapaz Ó, o Bolsonaro abusando Ó, o Bolsonaro abusando as pesquisas Tô aqui logo Tô tirando um bocum de vocês aqui Vambora, mano Vambora Nossa, senhora Ah, não teve espaço pra passar ali, mano Eu bati também, né, velho Ai, bati também Ô, o Vitor bateu e passou, mano Como que ele fez isso? Ah, ele é o mago da... Bati, mas tá aqui É o mago das trânsito Ó, não vale acusar de hack, mano Acusar, já tô acusando Já tô acusando já, rapaz Tá doido? Não, que isso, pô Ó, já tá no vácuo já também, ó É lógico, né, velho Ó, vou ficar no vácuo, né, mano Do garoto, hein Ó Rapaz, o Vitor Tirar bicampeão no bagulho aqui, ó Rapaz, o meu trem é complicado mesmo Essas vãzinhas aqui, filho Se for ultrapassado, você esquece Mano, eu não sei como é que o Vitor tá conseguindo fazer a... Ó o Bolsonaro chegando as pesquisas, ó o Bolsonaro Ó o Bolsonaro As corvinhas tá tudo em segunda, mano Ué? Ó o Bolsonaro, ó o Bolsonaro Ó o Bolsonaro chegando Ó o Bolsonaro chegando Ah, ele vai me rodar Ó ele que sacanagem Não rodei não, filho Não rodei não Eu passei por fora aí Nossa, mano Ó o C10, tô falando Ó o C10, tô C10 Nossa, mano, fiquei em quarto ainda Ele é possível Ficou junto, velho Fiquei em quarto, mano, ainda Nossa, vai Foi feio Foi feio, galera Foi feio E o Vitorala, mano É o primeiro bicampeão Não, segundo, né? Porque primeiro fui eu É o segundo bicampeão, tá ligado? Daqui do PCC Mano, deu trabalho, moleque Andou demais, hein, Vitor? Você tá doido, tiozão Representou demais o corre A galerinha toda tentando Mas não deu não, né, velho? Mas o Rasha foi da hora O que vocês acharam, mano? Vocês curtiram também? Você tá com a desvantagem Porque tem essas trás, né, mano? É, ué Muito bom É um pezinho a mais O que vocês acharam do Rasha, galerinha que tá em casa? Mano, se vocês tiverem gostado Deixa aquele dedão no like Não se esqueça de passar no canal do Gali, fechou? E vamos que vamos com tudo, mano Que o bagulho é muito top Qual será a próxima Copa? Deixa nos comentários Um abraço E falou! E aí E aí